Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Dor na sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim, sempre foi assim E sempre vai ser Vivendo apenas pra esquecer a falta que me faz você De olhos fechados eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar em uma outra direção Porque quando estou com você eu sinto o mundo acabar Bento no chão, sobre os meus pés E falto lá pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim E o que ela quer Que eu deixe sua vida em paz E o que ela quer Que você não me procure mais Eu não tenho classe, eu não sou ninguém Eu não tenho herança que te convém Mas eu sou quem te faz tão bem Sou quem te faz tão bem Sou quem te faz tão bem Olha, agora eu tô indo embora até a paz Adoro meu corpo, eu tô em casa pra não bater Mas agora eu vim pra lá, não vim de cara De maneira que faz o dia vai Seguindo pra serei um bom rapaz Serei um bom rapaz Serei um bom rapaz Não olhe para mim Fingindo não saber Quem realmente sou Se nada está tão bem Só estou perdendo o tempo Só me responda agora Eu te fiz feliz Fiz feliz Quando ninguém estava aqui Eu te fiz feliz Fiz feliz Lembra Quantas vezes você Você precisou E eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Nem voltar atrás Pra te convencer Pois é do início Tchau 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 Obrigado.